Você já imaginou ver a galera do Pânico na Band, sentada no disputado sofá do programa do Jô? Eu não sei, eu não sei. Seguindo o rígido protocolo da Rede Globo de Televisão, entramos em contato com ninguém menos que o diretor da atração. Você deve conhecer quem está ali, Willem. Willem. Willem é o diretor do Jô Soares, ele tem bastante poder no programa. Eu acho que ele é um cara que a gente pode bater um papo para ver se rola alguma coisa. E aí, Willem, o que você acha? Ótimo. Até o diretor tentou convencer o apresentador. Eu tentei. Eu tentei. E sugeriu um contato telefônico. Você já tem o telefone do Jô, não tem? Você já tem o telefone do Jô, não tem? Vamos lá, então, tentar ligar. Liga para o Jô, vai, rapidinho. Quem fala? Marluce. Oi, Marluce, tudo bem? Tudo bem, quem é? É o Daniel Zucerman. Só um instante, seu Daniel, que eu vou verificar se ele está. Jô Soares. Sim.